O que é o bolo deles? A polícia do fio é uma galinha. É uma galinha. O tipo é o bolo deles? Não, está aí o bolo deles. Não cai. Não cai, não cai. É um bolo deles. Vamos ver, que não tem aquele amigo. Não tem nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Cai, anda a peça? Cai, cai. Ó. Cura o coiote, rapaz Cura esse louro Olha aí galera Pegada do coiote Fica uma galera top aqui no Acapulho Amigo Igor Léo Grupo, vamos fazer catira